Olá, agora você poderá conhecer todos os benefícios ao alugar com Moto Rio Rentals, qualquer uma de nossas Harley Davidson, Scooter ou Veículo Premium. Moto Rio Rentals tem como objetivo criar uma experiência inesquecível, cheia de serviços de qualidade e com tudo o suporte necessário para o 100% de sua satisfação e segurança. Alugar na Moto Rio Rentals é um processo rápido e fácil. Você pode fazer sua reserva online, em nossa página de internet, por e-mail ou pela central telefônica. Indicando seus dados pessoais, modelo escolhido, local da entrega, data da reserva, hora e número de diárias, além dos itens adicionais que você precise como capacetes, jaquetas, luvas, câmeras e GPS, entre outros. Nós entregaremos sua moto ou veículo no local indicado dentro das zonas, publicadas em nosso website, no horário combinado e sem custo adicional. Todas nossas modos e veículos ao ser alugados, lhe outorgam um seguro de cobertura básica, e o melhor de tudo que este serviço já se encontra é incluso no valor de nossa tarifa. Em nosso website www.motoreorentals.com.br, encontrará a descrição de cada uma de nossas motos e veículos, além de poder conhecer mais sobre nossas ofertas e serviços. Também não deixe de consultar nossas opções de City Tours, Bate e Volta, Bate e Fica e Pazeios Personalizados. Para finalizar nossa central de atendimento, está disponível às 24 horas do dia, e dizer sempre estaremos com você e atentos ao que precisar. Moto Rio Rentals, viva esta aventura sem igual!